Podiflã, Podiflã Porta e custa de mim demais Podiflã, Podiflã Tradição de cima a lenda Pessoal, mais um episódio de Podiflã. Hoje não tem Jog aqui na casa. Nome no Instagram ouve a... Supreme Overstanding E, mano, o que significa aquela... Rewind Significa Supremo, Supremo e Divino Então, Supreme Overstanding é que a mim, é que a minha nome Supreme Overstanding é um caráter de uma personalidade, é coisa que eu não te aspira que eu não te aspira, que eu não te aspira para ele O que está falando de Supremo, você vai dizer que ele pode chamar de Deus Então, Overstanding, na inglesa é Over. O que está bem Over, você vai riba de uma coisa e não Understanding que é baixo que é para baixo. Então, eu não creio eleva, você entende? Então, eu não creio sempre de riba ou para riba Então, Supreme Overstanding é basicamente entendimento divino Então, tudo que o Deus tem aquele entendimento Supremo dele Isso faz aquela naturação A boca te peca e a boca te tem sempre aquele entendimento de todas as coisas, de todas as lógicas Então, Supreme Overstanding é aquele lugar que eu não te aspira nós tudo de estar de consciência de nossa cabeça, de onde que é o bem para onde que é o bem Ele é mesmo que é Supreme Overstanding Jorge, o alguém que já vem ali que está na verdade mais rápido é bom no feedback, se comentar as pessoas eu sou um bom corpo aquele ensinamento, um vídeo cumprido mas dá para hoje, dá para trazer o som, é o único que está pedindo para bem ali, dois vezes para o mês mais pouco possível, mas não tive que estar tornando tão mal, como alguém só dar feedback, está tão mal mesmo e próximo, o que deve estar saindo? e hoje, nunca podemos falar de um tema que você está contando atualmente engraçado, um pouquinho para deixar a pergunta para Jorge que ele fala, que pergunta? Jorge, ele tem uma deixa-la ele está a bordo do tema então, o tema é de hoje semanas passaram e foi preso um rapazinho de 13 anos na morte de um caçareiro semanas depois um rapazinho morre envolvido na guerra 13 anos então, eu não começo hoje é fruto de antes, quando tinha rapaz com essa violência tem criança que está hoje e tu alguém nunca está notando e acho que ele é fruto de que essa criança está hoje que você também aplica e tudo que tem dica mas que você também gosta deve ser mais pior do que essa que bem antes que ele é um ponto de vista mas o que está hoje o que é a zona de violência envolvido pode fazer crianças o que está hoje é e e agora eu comecei a falar que nós falamos de lembra Farpe Força Africana Revolucionária de Povo então é um grupo de hip-hop que nós criamos na 2000 no início do ano 2000 então nós falamos de uma música chamada Thug então é uma perspectiva de não entender de uma perspectiva de um jovem que é que ele é um gangster então é uma música que fala Thug que é a minha vida que fazem assim não teve que sobreviver dentro dos guetos dele sim não é uma perspectiva de condena de punir atos de jovens não é essa vitimiza de me proteger jovens para uma criminalidade mesmo é o caminho mas nós nunca nunca percebemos vítima que os rapazinhos ali tu fala Thug Life Thug Life é que a maioria das pessoas que entende como é que o pai quer falar você pensa mas Thug Life é vida de bang bang mas Thug Life é uma ciência para entender como é que está fazendo um gangster se torna um gangster ninguém que até nasce de ser mais para ser gangster para viver com pistola na mão toda hora da jovem a ser volta para acadir o carinho de raro para morrer ninguém que até aspira para aquilo é aquele sonho de não ser humano então eu tenho que perguntar para mim que não se atopta para aquilo a não se atopta para aquilo é para mim é um dos sonhos então os jovens acabam para realizar sonhos através da perspectiva de vida mas eu me pergunto como é que eu crescer é que eles criam é que eles têm uma família é que eles têm uma vida livre para eles andam na rua livre para eles têm condições econômicas para eles vivem uma vida normal ainda ontem há dias um post no Instagram que é um jovem velho que fala de praia de perigo é praia de perigo mas eles têm uma perspectiva de que eles coitados é praia de perigo é pra coitados tem que andar na rua que tem coisas a comer o corpo está parecido o corpo está parecido o corpo está parecido é só para ali que está parecido na guia dos que está parecido o corpo botado mas a última vez que houve rapazinho próprio de palmarês ou de classe elite naqueles coisas ali eu vou catar que estão parecido é praia de perigo ou de paio de perigo é praia senso é praia que o pobre ele ataca pobre estamos entendendo o game vai se atarem é coitado ele ataca o companheiro entre casa mas ele ataca ele é banco o dinheiro entre eles mas raramente tem que ser uma coisa que para ele ele não se engança pode ser um poder de defender estamos então rapaz é um ciclo vicioso que nem se percebe isso aqui está começando, não é que está começando. Você quer curar uma doença? Você tem que saber se a origem pode ter de raiz. Só que nós aqui vemos aqueles fenômenos ali. A nós nunca separamos nem para não entender. Não, ele é bandido. Não está colocando na cadeia. Mas só que ele ocupa um na cadeia, se nasce um monte de bralho. Entende? Vou poder ir para enfular no ponto de cadeia, dele vinte. Eu vou lembrar naquele mesmo bairro que ele nasce, se nasce crianças todo dia. E vou dizer que se forma gangsters. É aquele gang, é condições mesmo. Entende? E você que melhora as condições de zona, gangsters te reproduzem. É maior que rato, maior que rato. Não é que se chama de rato, não é que se fala. Móra que rato te aparece. Móra que rato te aparece nas condições. Móra que barato te aparece. É nas condições. E não se trata aqueles rapazinhos ali. Móra rato com barato também, brado. Bom, hoje é condições que você está a viver, mano. Entende? Enquanto rico, tem seu filho no colégio, particular, privado, ele está na zona carro, ele tem porteiro na sua condomínia, ele tem porteiro na casa, ele tem alarme, ele tem câmara de segurança. Bom, dentro. A boa pobre, morra que está circulando de noite, mano. Imagina uma mulher que está circulando, tem que sair de trabalho de 8 horas, de noite, de 7 horas, para sair de palmarês, para ir bem, sabe? Móra que isso circula, agora. É pena, tchau. Você imagina a psicologia de que ela, enquanto mim, por exemplo, uma mulher que está saindo, mas você entra no carro, mas você vai desistir à casa. Você trabalha? Aquela mulher tem que trabalhar de noite para manchar. Quem é que você crie seu filho? Ele é um de jardim, um de escola para pôr filho. É triste que você crie o menino, mano. Bom, não se você põe aquele um de eles que é com 16 que comete criminalidade, eu pôl ele na cadeia. Ele tem mais de três, brother. Mas você parla daquele fenômeno, mano. Bom, para ele, é a economia, mano. Que está crie a gangsta de economia. Não ganha de ser rico, mas aquela pobreza reproduz-se aquele estilo de vida. Ninguém que está sonhando ser gangsta se tem condições, mano. Para elas cresceram em dinheiro, pertenceram-se em casa. Pergunta-se, está, falou. Uns políticos aí, ele falou, não, a minha vida é aquele que está sonhando, aquele que mora a ver bem. Mas o falou ali, não te dou um vencimento de 100 contos para mim. Mas o que está largando aquele vidro ali? Ele falou, já, você vai para a mãe, para a mãe, para a mãe, para aquele drume, descontra-lheu. Para mim, falou, tem brothers ali. Não ganha-me esse flow nome, ele é na minha diciada. Brothers circulam a noite inteira, com esse meu irmão, e gosta de estar preso, então um dia vai visitá-lo de cedo. Mano, para chegar nele, não tem que passar para três seguranças, tipo segurança, rapazinhos mesmo, que não fica terrível, quando eu chegar nele, eu falo, brada, a boca tem um sistema de segurança de aquela maneira ali. Eu falo, a vida que ainda vive, de dia, tem que direta de dia, porque circula de noite, e de dia, olha esse drume, tem que ter segurança. Mas rapazinho, tem 20 anos, quem quer viver assim? Mas eu acredito, para o drume, para a corda, para a banda, não tem acesso a essas coisas economicamente, mas jovens na guia, que saem na janela, é o que eles estão. Enquanto a minha, eu estou com o grilo de noite, ele está com o grito, com o jato, com o outro moco, tudo que ele está vendo, é uma inspiração, é tanta coisa, que está formando uma rebeldia, é tanta geração, que está na miséria, é tanto desgaste, você está na prostituição, na frente, crianças todas agarradas, circulam, todas as crianças, e a gente tem que falar, para o sonho, para o sonho, é aquele que você está, é o sonho, é o sonho de invenção, ninguém se inventa, para o sonho, você não tem ideia, mas sonhos também de invenção, não, 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 sonhos também de realidade, para o sonho, é o vizinho. Exatamente, eu estou com o engenheiro, eu estou com o sonho, eu estou com o aviador, eu estou com o sonho, eu estou com o vizinho, com o carro, eu estou com o sonho, eu estou com o rapazinho, eu estou com o carro, rapazinho, eu estou com o nosso estrutura, no mundo inteiro, todo o político está na carona, ou não? Um monte de carro na strata, circula, pipoa, 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 eu estou com o sonho, eu estou com o rapazinho, isso é o sonho também, só que é, eu estou com a escola, para conseguir legalmente, não estou com o morro, eu estou com o sonho, porque eu estou com o carro, eu estou com o carro, que nós não mostramos, entende? Eu estou com o moto, eu estou com o estilo de vida, que nós não mostramos, que ele casou com a piscina, mas só coisas que têm de maneira, não estou mal que está a falar um homem, não, porque é puro que tem ele, que ele é o que está a conseguir, mas, então é aquela perspectiva que funciona, que é melhor a economia, que é melhor o sonho de um homem, você entende? Que ele tem uma boa família, tem uma estrutura econômica formada, você entende o que está a falar? Então não tem uma mania, não, que ele é de uma família, de uma família não, que ele até existe, ou não, ele é de uma família, ele é tudo bem formado, base tudo a lógica, de vez em quando, eu botei uma exceção à regra, que o indivíduo está saindo para a brasa, está conseguindo ascender, que ele está contando isso, esse outro tem rico, que está descontrolado, ele está entrando na droga, que ele tem, mas eu botei uma média, ele está contando uma história, então não tem que entender aquela coisa ali, mas, para não proceder com esse fenômeno ali, Pacflor, the hate you give, little infant fox, everybody, que é o ódio que muda a criança, que é a tagline, cada letra está significando uma coisa, T e da, H e hate, H e hate, de ódio, do centeno, então, cada letra de Tug Life, descreve o que é, the hate you give, little infant fox, everybody, que é o ódio que nos dá a criança, hoje, já é bem rebenta contra nós, então, já me falo bem na televisão, cerca de 10 anos atrás, me falo aquela coisa ali, é indireto, me falo, que é o ódio que nos dá a criança, hoje, já é bem rebenta contra nós, e se fala bom, 10 anos atrás, de que essa criança hoje, que você está de tiro, repara, eles estão menos, eles estão com um ano, outro talvez, e você entende, você já falou, outro com dois anos, outro que não sei, mas eles gostam de ser de tiro, repara, não pode ser em vão, não você entende, não pode ser em vão, não pode ser em vão, não pode ser em ciência, só que um de desenvolvimento econômico, equilibrado, igualitário, você entende, a boa democracia, tem que ter uma estrutura econômica, a nossa boa democracia, é só o direito a voto, quer dizer, para que agora, eu tenho direito a voto, se ele transborda, numa estrutura econômica, igualitária, para a boa, você entende, agora, repara, eu tenho direito a voto, 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 agora, eu tenho que perguntar, aquele voto, se está trazendo, que tipo de empoderamento, que poder que se traz para mim, você entende, para a nossa, se está contínua na minha zona, cada vez que está prospera, e de boa, está contínua, aquele me, eu tenho que perguntar, onde é liberdade, para a minha liberdade, é econômica, a bolsa tem liberdade econômica, ninguém ainda está mexendo com o povo, se eu tenho liberdade econômica, o que é que alguém falou, que até tocou, alguém pode chamar, o que é que quer, a bolsa não é boa, você entende, agora, agora, imagina a boca, que tem segurança alimentar, a boca tem coisa de comer, a boca sabe, nem mais o que sabe comer, imagina um homem, se filho, tem fome, ele é capaz de bem de corpo, que ele não está prostituindo, ele está fazendo tranquilo, está chorando, mas, eu não sei para o que fazer, mas, eu, na minha estrutura econômica, por exemplo, não está pensando, que ele está entrando na cabeça, para o mundo de fome, a mulher que tem, se ela vai fazer aquilo, mas, eu vou na gueto, mas, eu quero também, para não vencer uma mulher de prostituta, vou saber, que ele é um filho, que está pedindo comida, vou dizer, nada, você entende, ele é que está criando, aquele fenômeno, e, profundo, se não, que é a mora de economia, de afronta, você entende, a mora que tem um lugar lá, se saiu bichos de lá, se eu compro aquele lugar lá, ele está continuamente, ele está reproduzindo aquilo lá, vou poder pôr na cadeia, tipo fronta, vou poder construir 10 mil cadeia, e, simplesmente, vou ter inciso, de boca, uma bocata muda, lógica, câncer, vou ter que cortá-lo, é de raiz, vou ter que cortá-lo na raiz, que ali, é um cancro econômico, que não tem, e não sabe, tenta pensar de cima, que é um fenômeno social, superficial, não, é profundo mesmo, o maior desafio, que aquele país lhe tem, o maior desafio, que a África tem, não sei o que dizer, é resolver, uma questão econômica, e o maior resolvo, que ele é, nenhum homem que está lá, para ser gangsta, traficante, ou que ele, se ele pode fazer legal, o que ele está a fazer? Perdão? E, de combustível, para tudo que ele é, coragem, para putos de qualidade, ele é mais jovem, se ele está a fazer violência, do tipo, o Diabelo, bebida alcoólica, droga, e, tem uma teoria, que essa palavra, tipo, uma droga foi implantada, na comunidade de Nebo, com algum objetivo, que era no tempo de, panterna, que serve se, se é sim ou não, até hoje, muita sofre que ela, que está, que está a droga, mas, que está a bebida, mas, que está a presença, mas, e, não, gueto, mas, não, pobre, não, que está, falado, que está, pôr, que está, pôr, que está, pôr, não sei, mas, é verdade, agora, se ele não tem, ouve, aquele, coisa que eu falei, que é pobre, que está, consumindo droga, mas, perguntou, que tipo de droga, para uma tudo, coisa, estratificada, o brado, que eu falei de droga, mas, pobre, que está, consumindo, vou, se apoiar de pedra, talvez, entende, mas, a boca me perguntou, quem que se consome cocaína, cocaína é mais caro, porque, tipo de, por isso, achou que alguém, tipo de, ali na sua fenda, se consumindo mais droga, que palmarejo, é impossível, mas, quem sabe, simples, condição econômica, que pode, tem que ter dinheiro mesmo, tem que ter dinheiro para cumprir, então, é mídia, mídia, a maneira que este projeto, acusas, ele gosta de cinema, ele também licenciou, na safende, ele está filmando uma guerra, na palmarejo, quando tem 15 guerras, que pode, se vou, para morrer, tem uma estrutura, é uma estrutura, é uma estrutura, de nosso que está sendo publicitada, o braço, boa mulher está soltada, todo dia na palmarejo, vai botar o bil, porque estou, na chara, na zona da opulência, porque estou, vou, 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 mas, que pode ser bem noticiado, mano, você entendendo o que eu disse, que eu disse, eu disse, ministros, outros, na política, mano, você passa para situações comprometedoras, mano, mas nunca, porque eu tenho que saber, agora, o mínimo que usa, escândalo social, você entende, para o que está projetado, a polícia está fazendo intervenção ali, está fazendo outra zona, que você pode saber dele, mas sim, eu disse, tudo organização, tem que ter uma base econômica, agora, você controla a economia, você controla tudo, que as estruturas ali, de maneira que a mídia está projetou, de notícia, de boa maneira, para ser projetado, no tom que é lógico, mas na gueto, não, na gueto, é a dana vista, mas eu não gosto de cinema, esse que foi desenhado, para escandalizar mesmo, você entende, é feito para escandalizar, na toda estrutura, você entende, a mim que está, ataca nem defende polícia, a mim que está ataca nem defende, e jovens, que iam se chamar de Thugs, ou a morte, mas lógico, é essa forma, a gente está fazendo análise, real de coisas, mas o facto é que, chamo-lhe nas Estados Unidos, para cá, na cor verde, para ter alguns amigos, que é polícia, para que eu fosse chamar de polícia, boca, não é que é chamar de polícia, boca, é facto, nas Estados Unidos, eu botei a maneira, que a polícia está fazendo intervenção, na gueto, botei a maneira, que está fazendo intervenção, na bairro do rico, na bairro do rico, tem horário que está circulando, que está circulando quieto, para bem, de acordo com o barulho, que tem naquela zona, grilo, crrr, crrr, o rapaz está bem, na velocidade, de crir-crir-de-grilo, mano, isso que está trevo, para ir, uma queimada, para que incomoda, aqueles ricos, que tem naquela zona, para o modo de saber, mas aqueles ricos, que tem na zona, tem poder de manifestar, lá no parlamento, de ter uma atenção, de coisas, então, é assim, vou ali na zona, vou cozer quantíssimo, na qualquer aspecto, não é que sou com a polícia, não é que sou, o único que está bem, mano, o único que está bem, quem é que sou, que é, para o modo, na democracia, está falado, isso que tem poder, legislativo, executivo e judicial, é bloqueado, uma democracia, naquela estrutura, tem que ter, poder de tiga, lá no deputado, tem que ter, poder de tiga, lá no ministro, tem que ter, poder de tiga, no tribunal, que chega para, a fé queixa, não, que se não puder, peste a defender, bom interesse, se tem alguém lá, vou se lixar, se tem alguém lá, vou se lixar, canto o deputado, disse a fenda, que eu quito a cena para mim, que isso, então é engraçado, e maldito, você entrou em política, que está vendo, está passando, e, a missão da política, muda, e a zona, mas se eles começarem, entram mesmo na política, para o melhor que está mudando, de zona, é esse, tem que ter, ter na sefenda, ter na pensamento, só se eles conseguem, o lugar direito, dentro de, de política, eles tem que estar mudando, de zona, não sei se é para o policial, ou para o que ele, ou para o que ele, mas está mudando, de zona. Não, é para que se muda, de zona, ou sim, para o todo homem, que ele acorda, porque o bicho faz tintura, não rege, é que ele que se falou, aí eles, eles deviam trabalhar, para mudar a zona, que eles que têm que mudar, de zona, entende, mas o problema, é que entra dentro de política, qualquer área social, botar-te uma máquina, botar-te uma máquina, que vai um parafuso, explica-me o que é parafuso, igual você mora, cadê-la seu motor, entende, ele só pede a racha, ele fica quieto, onde estão, e eu disse a racha, e eu desmarco, para os políticos, tem boa intenção, tem que o político, que está bem com uma muralha, principalmente jovens, está bem com aquele espírito jovem, não sabe, para o amor, acabei-te a contar com aquele que tinha 70 anos, ele sentar, está falando, não sabe, gosta de bom ânimo, não se lembra tempo, bom, esse era aquele aviso, baixo jeito, logo que, onde está engarrando a estrutura, direitinho, onde está, onde está substituído rapidamente, é uma máquina, até a estrutura política de Cabo Verde, ela é controlada fora de Cabo Verde, você está entendendo? Bom, a partir dos políticos na Cabo Verde, é afiliar-se com o partido, noutros lugares, então, ninguém se crê, é ser livre, para mais as flores, é ser livre e tomar decisões, você não sabe, nem se crê, você não sabe, de coisas que estão acontecendo fora de Cabo Verde, você fica parado, agora, deixa eu dar um exemplo de, deixa eu olhar alguém que está a criticar, como é que o governo, não quer fazer nada, que antes mata aquele estudante de Cabo Verde, não é que esse nome no português, queres matá-lo, não é que ele, queres para o nosso governo fazer, e o que é que o nosso governo é capaz de fazer, o Brasil? Bom, entende? É uma hora, agora, se o menino de 12 anos, bem para mim, reclamou, você que se reclamou, você que se reclamou, você, você, esse é o nobiro? Não, esse é o pedra? Não, você, no máximo, bem para mim, bem para mim, e agora, eu vou aqui, é ali que não tem que perceber que a estrutura, não tem que pensar, você, não são mais nas nossas tropas, para Portugal, para atacar, não, não tem que ser racional, naqueles que estão ali, a estrutura política, ela é global, então, ele tem um mandão lá arriba, e depois, tem que ter os outros lá embaixo, você entende? Então, eu tenho diplomacia, a diplomacia, ela é complicada, é que a tiga, eu vou reagir na emoção, tem que canal para o bem, você entende? Eu tenho, e o Liso Capor e fala, eu tenho que mandar, ministro do negócio estrangeiro, você entende? para falar a ele, então, tem um conjunto de coisas, que eu estou falando, e depois, olha o que vai falar, o que você vai falar? Para o nosso governo, tem um compromisso com o português, você entende? Bota bem no patrão, não tem que ser falha com o patrão, eu vou estar aí para, eu, a mensa exigiu, não, isso, cara, 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 não, ele está falando, ele está falando, ele está mostrando aquele x acordo, que nós assinávamos, aquele x protocolo, que nós assinávamos, aquele x apoio, que foi aumentar água, aquele x bolsa de estudo, para Portugal, que foi aumentar água, aquele x, que ele quer, que as evacuações, que ele está tomando, todo ano, que as facilidades, ele está mostrando, ele está mandando, aquele x dossiê de papel, ele está falando assim, porque o que você vai pensar, ele entrare em uma cozinha, e o torneve, e o que você está bem, nós sabemos o que você está bem, só que ele está, ele está mostrando, ele está mostrando, dentro de África, não tem um problema, que de novo, é aquela condição econômica, agora sim, alguém aqui doa, ele está controlou, entende? Para mais doa, ele está controlou, numa perspectiva, então, não tem que ter aquela capacidade, de troca, mas África, que é só numa posição de troca, ele tem, nós é o continente mais rico, não está projetado, como o mais pobre, nós políticos, eles escapou de morte, tem que ter o que eu, de políticos corruptos na África, agora explicamos, não sei o que é corrupção, corrupção é miséria, miséria é a maior forma de corrupção, que tem, você entende? Pobreza é a maior forma de corrupção, bom, é que cria condições, onde que volta a comprar, volta a cumpra, volta a vender, volta a binde, para barato, para catéria, aquilo que não se faz com a África, é por isso que, nem se nós líderes políticos, têm nenhuma vontade, eles estão dentro de uma estrutura, há boquinha que permite, abertura política na Cabo Verde, é que a Cabo Verdeanos, o Cabo Verdeanos é dura, está falado, de mudança política, bom, lembra, o mundo, no tempo, antes que já morreu, bom, você entende? Bom, é canto Cabo Verdeano, na década de 70, 60, 50, tudo que é que está papiado, independência, canto tempo, vem dado a independência, depois, então, o povo pode manifestar, que está abrindo, que estrutura ali, é o próprio mestre, é o mestre, é o que é Deus, que não se fala dele, não, é o próprio que está controlou, você entende? então, porque você tem políticos ali, eles têm que ter poder econômico, mas tem que ter uma força militar, forte, a boa, o que é que está controlando, negociações econômicas, é a força militar, o que é que está falando, que ele é a diplomacia internacional, que você falou dele, que ele tem opinião, que você dá ou não, nações de negócio, e ponto de negociação, é a capacidade de intervenção militar que tem, para aquele que o país tem visto, mais na militação, exatamente, de qualquer coisa, exatamente, agora, toda a nação rico, é logo que bem, negocia com o povo, também negocia com o povo, agora, imagina a negociação, que você tem que fazer, acordo bilateral, que não está sendo, e tem alguém que critica políticos, mas o que é que políticos podem fazer, vai a ser, não, já se cai bem de mar, não é que se defende políticos de novo, se eu não falo, mas checa aquela coisa agora, mas você está mostrando, quem realmente, que se controla, pode ver, eu falo assim, não, o Ulisses, o rapaz, ou o Geniro, ou quem que se controla, você vê, já se cai bem de país, e o que é que se fazia, não é que se fazia, mas o que é que se fazia, não é que se fazia, não é que se fazia, imagina, me chega para frente, tem dois metralhadores, foram para a riba mesa, foram assim, misti para no negócio, aquele portátil, que é negócio, não, 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 e aqui o preço, não é um preço simbólico, e é o que é, então Marcos está trazendo, foto de acordo bilateral, que no Sina, é meu cobrado, eu não Sina, não, não, quem é que lê aquele documento, quem é que lê aquele dossiê, ninguém é que lê ele, ninguém é que lê ele, então África tem que estar assim, e depois tem que falar, agora sim, é corrupto, ele é um líder corrupto dentro de África, quem que te produz, que as líderes lê corrupto dentro de África, quem que te mantê-los no poder, dentro de África, que eu penso, meu povo, que te vota, rapaz no poder, e depois você te mantê-lo ou não, a corrupção na África, ela é fomentada, totalmente controlada, disponibilizada, para uma estrutura internacional, global, que ele é facto, o que é que essa flow é, nunca se lê a mão da boca, nem ponta dela, essa é uma estrutura de breakdown, de o que é que é política, e diplomacia internacional, mas não entende, quem que acredita, bem universitário, ou a estuda, botou isso, tudo que ele é que inflou, é que a verdade, que isso é tudo, lê a contisse, dentro de, aulas de ciências políticas, para uma questão, de ciências políticas, aquilo que isso explicou, é uma ciência, agora o povo, está entrando em política, até pensa, quer dizer, nem que é política, é o povo que está sendo político, o povo está votando, você entende? E, Jorge, ali mais ou menos, não criaram uma política, mas sujo, mas corrupção, é forma para não nunca, entra em política, para nunca ganhar independência financeira, que, por fim, está criando, em si mesmo. Não, é aquilo que me falou, política é sujo, então, tudo que é sujo, o dinheiro que está falando, é sujo, o relacionamento, é sujo, tudo que é sujo, se não é uma perspectiva, mas se é sujo também, vou pôr em trabalho, vou pôr em limpar, tudo que é sujo, o que é que eu trabalho, é limpar, mas o problema é que, ele que não se falou, agora, quando entra para lá, limpar, como se eu não falo naquela hora, porque entra o cumbum, para lá, limpar, a boca é que tem pano, agora, para lá, para limpar, ele dizia, se fosse, espera-se, calma ali, aguenta, não tem outra missão, para lá, quem limpa, ele deixa para não, não tem nem limpar, e talvez, não tem uma ordem, para não executa, nós é uma nação que tem de pênis, não tem crítica, e líderes políticos, como os chineses, tem um monte de facilidade na Calverde, quem construiu a Assembleia Nacional? Chinês? Exatamente. Estado e nacional? Quem construiu o Estado Nacional e Calverde? O nível cidade? Exatamente. Agora, eu também, não tenho que ver o governo assim, não estou para o governo, mas você explicou a lógica, não tem um pão, não para onde mandou, onde está, para não ter estrutura global, como funciona, para não saber quem é realmente, nós inimigos, entendemos, não sei o que você falou, não estão, mas tem nações que se milita assim, na corte, quem construiu a Universidade Calverde? O Unicef, que é nós. Chinês? Sim, agora, eu creio, eu digo, o governo e finanças, começa agora, tem que pegar o chinês, tem que fechar a loja, tem que ocupou, e depois, paga com aquela universidade, quem que se tem, é que assim, não é uma coisa, é por isso que isso falou, já, critica políticos, intervém na estrutura política, então, entra lá dentro também, entende? Boa, é o único que está aí, para a morte, Lumumba, ele fala de que as coisas ali, entra dentro de política, mas ela mata ela, toma Sankara, toma Sankara, entra com uma ideia nobre, entende? Ele próprio fala daquela coisa ali, que Burkina, é terra de homens upright, de homens nobres, que ele é o nome de Burkina Faso, Burkina Faso significa terra de homens nobres, por isso que você conhece aqui, Toma Sankara, seu próprio amigo, braço direto, que ele comeu junto com ele, você vê, ele é o que você sabe, um grande guerreiro, contente, ele concebe Sankara, ele fala, que ele é o amigo de Sankara, que ele matou, ele é o cachorro, não é o cachorro animale, ele é o cachorro espiritualmente, Sankara é o nome nobre, mas com o Zé, tinha excelentes ideias para a África, tudo excelente, mas com o Zé, seu melhor amigo, participa na simorte, mas todo mundo está falando de Judas, que é o bem de Cristo, não, Judas pagado, mas quem que, agora, oi rapaz, todo mundo está focado só na Judas, quem que paga Judas, eu? Entendo o que você falou? Não, todo mundo está focado só na Judas, que é o Cristo, ok, que ele é o cachorro, mas para si, quem é agora que financia Judas, que dá Judas 30 moedas de prata, agora para o bem de Cristo, se você acredita ou não, é outra questão, e que é ali que isso está passando na África, toda hora, líderes corruptos, quem é que põe que os líderes ali no poder, quem é que estão mantendo no poder, mas eles estão mantendo lá, para uma questão dura lá, 20, 30 anos, o povo vai cair, quem é que tem isso lá, o povo vai cair, aquele mesmo homem que põe o bão no tronco, 500 anos, que colonizou mais um monte de tempo, que está ali ainda, te financia que as estruturas ali, então não é que pode ser engano, companheiro, ou no papel sério, ou não faz isso, só para nós, porque eu converso sério, aquele, porque eu tenho uma papel porcaria, aquele, não sabe fazer, mas ainda tem tempo, aquele, então é aquele que não sabe, ele, ninguém está sentindo, então é que alguém está sentindo, está mal na boca, aquele coisa de, políticos, aquele, aquele outro, não, 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 é que é duro, é que eu não sinto, nem é que é inteligente de escola, nem nada, mas aquele senso comum, quem se falou, não tem nenhuma política, ele tem uma estrutura, ele tem uma ciência, na universidade, está dou, e chama ciências políticas, você sabe, mas sabe uma Tupac, papia, de um livro, que antes, não sei o que é, aquele álbum, que ele está falando, Machiavelli, a maioria de jovens, na gueto, que conhece, quem é que é Machiavelli, eu, mas Machiavelli, está destinado, na aula de ciências políticas, na universidade, Tupac, na academia, estuda aquele livro, ali, que não está dado, ele na universidade, na aula de ciências políticas, agora, explicando, como é que Tupac, se faz, ele é um livro, que te daram nas ciências políticas, e jovens na rua, toda hora, Machiavelli, danca lomenari, que não sabe nem, como é que você está falando, você que é Machiavelli, claro, ele, Machiavelli, é uma personalidade, ele que vive, ele que é central, na lógica, de montar, de como é que é, política contemporânea, não é toda universidade, não é toda universidade, primeiro livro, que te daram, acabei a universidade, primeiro ano, para as ciências políticas, é aquele livro, que chama o príncipe, Tupac lê aquele livro, na cadeia, para eu entender, sabe, sabe do rio, então Tupac faz um álbum, baseado, totalmente, na ideologia, de como é que está dentro, de que livro, que é basicamente, que é mais importante, para alguém amou, ou para temeu, ou para você governar, para alguém, que está amou, esta flama, e está traiu rapidamente, Judas, amava Cristo, aquele cara ali, que inflou, aquele cachorro, amava Sankara, mas é traiu, mas medo, medo, respeito, que está traiu, então, para eu entender, se traiu, se exigir, a consequência, aquele que inflou, é que está traiu, porque o outro, entende, está dependendo de seu caráter, mas o seu caráter é corrupto, já bem, mas o outro, ele tem que pensar, três vezes, consequência, que está bem, então, mas também, onde é que é lógico, ele é na todo campo, na campo econômico, se não inflou o político, você entende, na campo, na toda estrutura, dentro de gangstas, moca da região, ou gangstas, também na love, quer dizer, aquele que não está traficando, quer dizer, às vezes, também na love, está da comunidade, está da comunidade, mas, às vezes, se sabe, mas para o governo, naquele império, não é que não é mole, mole, sim, então, aquela música, é mais um que fazer, para fazer, vive para a pistola, bala, te matou, se vou crer a verdade, faz a pita, mostrou, você entende, é que é lógico, ele não entende, então, Tupac, percebe que é o futuro, olha, um papel, duas vezes de Tupac, eu falei, Thug Life, explicou, ele, gosta de não ver na política, ele não torna trazer o Tupac, que explica, mas no gueto, não tem que entender, que é o futuro, ele gueto, a pequena hora, ainda, para a pita, se cria, também termina, para a pita, canto eliminado, Tupac, ainda é criança, mas Tupac, cria dentro daquela estrutura, então, é por isso, que toda hora, a pita, a pita, eu soube, a pita, trazer o Pac, naquele conto, para eu acusar, a pita, a pita, a pita, a pita, como um revolucionário, não como um músico, ou um artista, ou um entertainer, você entende, a maioria das pessoas, com o Tupac, para cantor, ou rapista, a gente trazia ele, como um revolucionário, para a maioria das pessoas, aquela perspectiva, não é que o Tupac era bom, mas o Tupac era bom, para a maioria das pessoas, para a gente ler o livro, por isso, que sempre, em papel, com os jovens, que é coisa que inflou, pergunta a ele, pergunta a Bachar, pergunta a Gada Lomba, pergunta a Cumba, pergunta a todas as coisas, que não está falado, é coisas inteligentes, para uma inteligência, trazia o rimas, é coisas de papel, é catafade, você entende, é por isso que a gente fazia lives, quatro horas, o Instagram está trancando, a gente está fazendo quatro horas, a gente está sentindo, não está a Pupac, essas coisas, de uma coisa ali, que não Pupac, se crê, quando for, você fala, que é grave, não vem repetir, está tendo a dar, oas, que está cansado, para uma coisa, é, que está cansado, que está cansado, que está cansado, para uma coisa, é cagar na Pupac não, é fonte, fonte que está seca, fonte que está seca, na hora que é original, fonte que está seca, na hora que você estuda, fonte que está seca, a maioria de nós, é cisca, crê, lê, para uma nunca criar, com o hábito de leitura, onde livrarias na gueto, onde bibliotecas na gueto, vai, nessa fenda, tem biblioteca, gasta e vilias de ele, eu vos me pergunto, é fã, canto o barco, vão muito, é fã, canto a biblioteca, um, um, não um de guão, é a única biblioteca, imagina, é distância de lhe para a várzea, que jovem, que se sair de lhe, se afende, para a várzea, para a lei, tudo o câmara municipal, está fazendo com os jovens, placa de esportiva, campeão, mas vou para morrer aqui dentro, que é a placa de esportiva, vou fazer um quartinho, que tem livros lá dentro, e tem espaço para fazê-lo, ou não? Ele devem entrar, nunca sabendo, ou pouco, ou a senhora é livro, que lê, entendimento é outro, exato, já sei bom, que não é bom, mas ali, para ver se está contente, com bola, com camisola, sem crer, ofende futebol, mas não está mesmo, não, bola, quanto tempo que está dura agora, aquela coisa, o que não chuta a bola, quanto tempo que está bem dura, agora sim, bola, quanto tempo que está dura, agora um livro, um vídeo inteiro, várias gerações, uma bola que está dura aquela, você entende, já não promovo desporto, não promovo futebol, mas realmente, vou ter mais realidade, possibilidade de promover jovens, academicamente, que desportivamente, quantos jovens, dessa fenda, ele que está jogando na seleção nacional, agora se está pindo na mediciária, é só ele que saia, ele com mais um, com mais um ou dois, você entende o que você falou? Mas se não investe, mesmo a sério na educação, quantos jovens, quantos famílias, são de pobreza, é mais fácil, para um jovem da universidade, e para o emprego, que vai ficar profissional, um rapista, está ganhando um monte de dinheiro, até porque, rapazes de nós próprios, que estão ganhando o seu dinheiro, mano, para onde é PCC, como é que está vivo? Você entende? Agora não estou de imagem, mas é cheio de dinheiro, por onde é que está vivo? Cá é guia turística, eu tenho que ir a trabalhar, ir a casca, ir a trazer turista, ir a andar dentro do sol quente, para ficar a monstra, mas eu estou de hoje, só aquele glamour, você entende? Aquela estrutura, aquela coisa que eu falo, cumba, tudo aquilo que eu estou é cumba, eu gosto de estar rico, rico, é investimento, é um risco, se amanhã, eu tenho que produz, para o senhor tomar, ele morre, morre que vive, morre que está vivo, ninguém que a pergunta, e hoje é riquíssimo, claro, eu tenho que parar, para não conchar realmente, estrutura de coisas, eu ouvi tudo desse, vou na vídeo no Instagram, vou pôr boas fotos, canto o show, que o senhor era paz nele, vou que o senhor era paz, tinha em show, sejam esses meses, um show, vamos que o senhor vive, de dinheiro, de um show, sejam esses meses, assim é, vai o meu, o problema, vou que o senhor, muito show, vou que o senhor, agora cada hora, um deles, num show, mas economicamente, que até transborda, empoderamento, então, se um jovem crescer, que ele é bom, não investe nele, mas repara, que os outros, no 29%, que se apelita, vagabunda, que não tinha possibilidade, de eliminar a pobreza, através do empoderamento, mas repara, já andou um político, o presidente da República, de Calverde, por exemplo, eu não gosto ali, doutor José Maria Neves, ele se é maior, coitado, é através de educação, académico, que ele hoje, ele foi primeiro-ministro, presidente da República, imagina-se, ninguém, nem se manda, ninguém que investiva nele, como um intelectual, ninguém se toma para um partido, ninguém se entra na política, não se mostrou, não pode jogar o Ulisses, primeiro-ministro do doutor Ulisses Correio Silva, mas é uma estrutura, verdade, no bem-dentro do Parlamento, um monte de homens, como o Jerzy, o senhor entende, é de guetos que eles bem, mas o mesmo flam, eles bem um monte, cada um de um gueto, outro não, mas a maioria vem de guetos, mas é coisa que subiu, é que a futebol, é que a canta, é que, você entende coisa que a gente está falando, então não está ficando naquela ideia, uma coisa que se entra no de gueto, nem crescer cantor, não é, eu creio que ele não está jovem, não está estimulando, mas, para o modo que não se ignora, aqueles outros, igual que têm real chance, eu vou, vou crescer um canalizador, eu não invisto, não invisto nele, canalizador, o melhor que é canalizador, pelo menos, se a família, que ainda passa fome, não é? Jorge, eu senti-me que ele disse, 10, alguém mais rico, do que o governo, porque estava com droga, estava, só, políticos, só políticos, sabe lá, que 10 homens mais rico, do que o governo, é mais rico, que ele é gojê, ele não sabe, ele não sabe, é rico dentro de política, ou rico do que o governo, mas, é rico, rico, e a bolsa, não, você, não, lógico, como, é que ele coisa que me falou, poder econômico, ele é base de tudo que usa, Deus, ele falou, poder econômico, é base de tudo que usa, se você tem ele, não é que está movimenta, gosta de fazer aquele portátil lá, a bolsa, vai caro, agora sim, se que tinha, milhares de seguidores, ninguém quer saber negociar com o povo, na questão, então, tem que ter, para o negócio, você entende, então, que os homens ali, às vezes, eles, eu nunca sei, sem política, mas eu tenho ideia, por exemplo, mas é corrupto, mas é espanhol na política, só que, pouco, com essas bases, você entende, de onde que vem, mas homens que, não castiga lá, homens que famílias têm, alguma base, forte, você entende, para uma, farmácia, indústria farmacêutica, ninguém quer saber, nem dar um nome, mas a indústria farmacêutica, é de que as que mais, te produzem, riqueza, para os shareholders, que as que te cumprem, você entende, e cortas, não é assim, assim, mas não, eu estou de ouvir, quem que tem a maior parte, que está a controle, o maior bolo, aquele que usa, assim, e agora, com o bem, eu estou de ouvir, 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 um político, a gente, a família, tem esse controle, de que ele, que está a amar, é que ele usa, o que eu sempre faço, o que você fala, para que fazê-lo, para que ele largue-lo, ou para que tomasse-lo, ou para que abraçasse-lo, ou para que, é que ele usa a flow, economicamente, mas eu consigo, debrar, é que ele usa a flow, gueto, se assim, uma questão, é que tem estrutura, é que tem, nem que tem, projeção de, tem ele, para uma, na gueto, que você está a contisse, botar cá a ranja, botar cá a trabalha, rapazinha, se trabalha na obra cansada, o que você está a fazer, com o dinheiro, no fim de semana, rebenta, rebenta, compor, divida, rebenta, bom, minha filha, eu gosto de ler, o que você está a fazer, 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 onde o cofre? Onde o cofre? Só ele, a loja, começando a que, a coisa, não creio que ele, então, eu, lembra, o que você está a fazer, que ali, é brinquedo, que está a estraga, você está a juntar lá na casa, junto com um monte, brinca, ou você brinca com qualquer coisa, se crie com um tempo, o que você brinca com ele, que ali, é só ilusão, para bloquear, o que você está a gastar dinheiro, é isso, é isso, às vezes, você está a crer, esse coche, manda a falar, eu, você tem dois, três coisas na casa, olha o que você está a fazer, com dez dentro de casa, que ali, educação financeira, o que você está a crer, rapazinha, diz, Jordan, no gueto não, não te cumpra, que essas coisas lá, há dias um produto, na América, cumpra dois vezes, mais quantidade, de Mercedes Benz, que branco, a boca branca, tem poder econômico, cinco ou dez vezes, mais que preto, na América, a boca é moda, mas que é possível, entende, moda que é possível, é para moda, agora que você tem, internamente, um espírito forte, agora que você tem, internamente, aquele mural, entende, você tem que abrir, coisas à volta, para complementar, você tem que abrir, uma sapatilha, para arranjar a membra, você tem que abrir, uma roupa, para poder arranjar aquele membro, você tem que jogar um monte de astros, então é só na arranjar a membra, e também na toda perspectiva, a riba, então, o gato está rebentando, morre para morrer, e crê, deu uma aparência, de um poder, enquanto ele continua, ele tem que ter aquele poder, para mostrar o que tem ele, quanto tempo que se mantém? Ele dizia, ele não é um gozinho da frente, mas que você tem que abrir, mais que você tem que abrir, exatamente, e que ela, você tem que abrir, e, exato, e de abrir, não, é prático mesmo, homens que tem poder, porque você tem o dinheiro, no cartão de seu, porque você tem o conto bancário, com mais de cinco contos, que ele é fato mesmo, movimenta, eles estão em vista, eles estão sendo ali, e lá, dinheiro, o que você faz dinheiro, que você tem o dinheiro, mas, quando você tem o dinheiro, você tem o trabalho cansado, os jovens estão recebidos, você tem que entregar, no mundo, aquilo que me pregam, e, e aí, você, você, o que você tem o dinheiro, e o que você tem o dinheiro, de larga, bebe, e nós, nós vamos trabalhar, dois trabalhos, a trabalhar, ali no, o homem de pinho, ali, a trabalhar, de dia, de noite, ainda vem à casa, toma comida, vai andar, toma ela, e a mapa, então ela trabalha, de guarda, lá, e quebra canela, dois trabalhos, o campo, fica o fim de mês, não pega aquele dinheiro, não compra um chinelo, adidas que eu estou rebentando rebentando a bebida aquele outro dia a quinta cota que eu tinha dinheiro nem para comprar sopa coca para um cumprimento a cabeça os amigos saibam e falaram que eu estou mequendo escurçado aquele outro dia um mês doce de trabalho um dia um chinelo eu estou mequendo com a cabeça ele é com a vida então a pessoa está cansado me arrebentando a bebida a coca a pessoa está cansado para torna põe veneno a coca é que ele é que é o estar espiritual para uma hora que tem um estar espiritual forte vou tentar entender aquele processo o que esteve lá eu vou saber mais que é simples para uma coisa que você está odiando eu te falei mais que é possível mas o canto estava lá eu vou entender ele direito é um estado de depressão é um estado de depressão dentro do gueto eu tenho uma estrutura de depressão forte só que eu nunca te falei você não é palmarijo não está a terapia não está a psicólogo mas no gueto aguenta deixa ele para duro vou ser para duro mas hoje eu vou te chamar ele com a cabeça não eu vou te chamar ele com a cabeça elas se estragaram ou não a cabeça se estragaram é antes de que ele bebe que se estragou eu tenho a cabeça se estragar por isso que eu vou beber eu tenho o espírito reventado por isso que eu vou beber para eu esquecer todo alguém que está bebendo sabe como é que está bebendo eu vou te beber para eu neutralizar eu moro na dentista eu vou te dar que ele anestesia eu vou te beber para o anestesia que esses problemas que eu tenho dia a dia depois do outro dia de cedo eu tenho que estudar o problema de ressar que eu vou te ver para eu falar o compo cabeça mas eu vou beber primeiro para o compo cabeça verdadeiro compo cabeça é quando eu estou aquele primeiro muco para eu sair daquele problema que eu tinha pouca dor vou botar a beber depois eu tenho aquele outro compo cabeça mas sempre uma estrutura de busca fugir de realidade como uma realidade dentro de gueto como uma questão Bucheca e Jorge eu gosto de falar um ponto interessante o filho é o que eu estou fazendo com o pai que ele é com o cumpro que ele é que ele é não sei a maioria de família tem um pai e mãe e mãe está para buscar vida filho até fica free você que bem entende mãe é o que vem cansado de benda se está corre de guarda para ler e o que ele é que ele é que ele é que ele é mais mais ele é influenciado e tem jovens de massa na comunidade jovens que ele é para morrer com o pai que ele é presente que é o nome que ele é que ele é que ele é monoparental monoparental mas o senhor aqui com o meu irmão mas a palavra que ele é que as abezinhas essa sapate sempre é o melhor que alguém que tem condições de massa que as pesadas mascaram 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 é sapate só mascaram estou brilhando a mim que ele é um sapato que está no ginásio com ele um comprador de 700 escuros que é o sapatilho ali é 700 pô a mim a sua chão com o sapatilho se tem em marca acredito em dado ele que é tipo 700 escuros a mim que ele faz o treino ali um comprador de 1500 escuros arriba com baixo é o pessoal aflou é aquele que se aflou há algum moral que está fazendo coisas com ti é maneira que você põe coisas é coisas que você põe na boia é maneira que você põe coisas então nunca entende aquela questão a minha filha está comprando só brinquedo de iá já não estou não repetindo ele é a brinca só com o brinquedo de iá a amiga a ti pode pensar que eu estava aí imagina a minha família de fogo enquanto a outra pensa que eu estava aí eu quero que inventa aí quando ele está falando que inventa aí é quem desfogo então acredita mas sim mas a única empreendedora é que as coisas ali empreendedora é que eu conheço aí o velho está falando sim ricas é que eu cozer com o ranja mas cozer com o guarda com o conserva sim bom ricas é que eu cozer que o ranja bom porque tudo que esse equipamento é que está a fazer o rico mas é com o tempo se eu conseguir manter e reproduzir dinheiro com esse que está a fazer o rico então não na gueto dentro da África não tem ideia para manter tudo aquilo que ele usa ele ora ser rico essa é a forma o rico começa a ter todo com as coisas ali mas as coisas com as objetos ali que estão a fazer o rico que estão a fazer o rico é ideias de maneira que também reproduzem dinheiro através de aqueles equipamentos ali que estão a fazer o rico veja o que você faz o rico que você faz o rico o rico que você faz mil partes de sapatilha mas dali 5 anos 1 ano 3 anos que você que sapatilha a trazer botando no tinto ele vai que você pode ele pode ser que você de marca só se alguém dele que você pode e que você trepe a cumprir e que você pesa ele sabe que você que é poder poder que você poder é controle chance propriedade poder terreno poder e ter conexões na bancos na lugares para fazer transações econômicas aquilo é que é poder poder é que a corona você tem a ver num vox beijo que você circula ali vox que está na praia desde ano 2000 agora você vai te perguntar o dinheiro ele é que circula com o dinheiro é também um restaurante igual se ele tu comenta o fundamento tem pago você entende ele seu poder e sua presença então ele é um 24 autentico ensino tu vai cantando o dinheiro mas não não mas nós temos que mostrar pacco dinheiro na bolsa pacco 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 é que ele é um pacco autentico mas não é todo assunto ele entende poder é que ele percebe que 24 pode correr você entende não é que é pacco dinheiro mas as relações que tem com pessoas que o restaurante lhe dono é capaz mantém backing mantém backup que é capaz de suportar aquilo que ele consome e que é que é poder não é poder e dinheiro não é entende que é entrar num monte lugar botei um monte restaurante se quer entrar se quer mostrar pacco dinheiro se fã que é que é típico de alguém bom ali entende existe tem lugar que entra visualmente este job eu se foi ali bom bom se não exemplo prático se aturou agora se aturou para que ele puder que adquire mas no momento que começa a sinta coisa para fazer não é então significa essa aceitou ou esse tem que aturou para uma leverage do seu capacidade de negociação que tem é aquele que não entende aquela estrutura por isso que a me nunca socializa lembra que nasci na fazenda na casa chapa numa casa com tédia entende nós existimos dentro daquele quarto é quarto depois não mora na bairro um quarto talvez seja alguém ou oito não um quarto depois não vai fazenda casa na casa na cabeça minha mãe está carrega tem que montar buso para pôr material para trabalhar para também então está sendo economicamente mas é uma coisa que está corrompida para ele lembra sempre que tinha acesso aos lugares e se crê entende ele já não é para morrer essa casca dente já é para morrer muitos outros que tem condições de morrer que entende lá a minha para morrer você entende aquele backing que não tem mas aquele que estava casca dente mal como é se não tem acesso a um jantar que convidar minhas brórias que têm acesso a minha por que me compartilha de que me ganha acesso a aquele lugar e os jovens dentro do gueto eu entendo ele rapaz se acolhendo ele prático rapaz se acolhendo a vingança na cabeça me sou bem dê gato aquele menino ali para ele disse conta para que ele acolhendo ele acabou que conseguiu dê chapa vento é pôs é ela é tranquilo ele está tranquilo não acabou acabou você lembra o que trata boa você não desconto nem nada eu lembra sempre nunca eu lembra qualquer dia bota lá mata cabeça imagina se você é rico bota na condições de gai Por isso que me falou, eu gosto de ler, ainda foi logo, eu gosto de fazer uma competição de copoletes dentro da praia, eu o único que te mostrou, eu o único que te levou, Eurochapa, Milinda, Lelancachor, você entende? O único que for que te vende comida assim, dessa forma é muito legal, o facto é que eu convivo com os jovens, mas eu vou comer a Milinda, você entende? Quando a gente diz o povo, você sempre conhece Milinda, você sempre conhece Milinda? Não. Você sempre conhece Milinda? Milinda mais barato que eu, quase mesmo o preço. Ele lancachor? Bom, quando a um preço subiu, Milinda... Quando ele estante para, ele está ficando assim, ele vai falar, eu vou comer um pouco fresco, eu vou comer, eu vou comer. É assim, senhor. Então, a minha mãe lá, eu estou com bradas, não comer do sentimento normal. Talvez para isso, que ele é um acontecimento. Entende? Mas para mim, é um acontecimento normal para eu fazer. E homens como mulheres normais que estão juntos com eles, ninguém sabe subir, nem dizer ninguém. E seres humanos só estão comendo. Quanto família de mim que está vivendo assim, na miséria, que está sendo aquelas condições? Então, a minha mãe está vendo uma coisa... Não, 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 publicitou. E aí, me acolhe, uma mãe tergente a fazer. Já beijam-me, não. Minha mãe lá, andei para ir lá, e aquele dia, você entende, sem nenhum problema para me acusar? A mim vem de que as bases lá, bro, a minha mãe de que as bases lá nos Estados Unidos, você entende? Minha mãe mora na cidade das pessoas mais pobres que tinha nos Estados Unidos, você entende? Naquele estado mais rico que tinha nos Estados Unidos, que tem nos Estados Unidos. Imagina. Então, não até a buta com essa situação de litoria, com a maioria de calvardeanos dentro dos Estados Unidos, Porque a maioria, a grande parte, vivem de assistência social nos Estados Unidos. Welfare. Food stamps. Que é aqueles que tiraram para aqueles mais pobres. Muito que eu vou ver de aí também para sofrer ali. A maioria, orar. Também com o Nike, com coisas ali. Tiraram food stamps, para lá cumprir. Para mim, o que está bem na calverbo, é um papel de que as coisas ali, não, porque a minha se bem, deixa a cabeça, nem subi também. Mas bem, muito papel com pessoas de realidade ali, de modo que é nos Estados Unidos. Entendeu? Mas não. Brara, checa a minha, minha, minha sapatilha ali. Então, um dia, uma de um vídeo que eu ponho com o Brara, que é uma só uma sapatilha, por meio, que eu vou... Sim, que eu vou falar, mas é sanita. Não, mas ele, talvez, não sei se eu falei com aquela intenção, mas eu vou falar, eu vou falar, eu sei que ele conseguiu que ele formou o exato que ele é. É sanita, Brara. É sanita mesmo. Eu devia estar cagando naquelas coisas ali. Você entende? Para mim, o que você está fazendo? Você está cagando em nós, mano. Nós somos grandes clientes de Balenciaga, nós somos grandes clientes de Versace, mas este flow, mas é as que se fazem com as coisas lá para boas. Este aturou. Mas o que você está aceitando, mano? Que as coisas lá que foram feitas para nós, mano? Este flow, ele. Hoje em dia, como Jesus é potencial econômico, você entende? Que ele repapa de acamba dentro daquela coisa de demonstrar poder, com Gucci bag, você entende? Com red bottoms, que é sapato de mulher, com homens, com aquele e aquele outro, jogadores, tudo. Tem que ter aquelas marcas, e relógio de dois mil contos, e Rolex, que as coisas ali. Para ele estar aturou. Mas de momento, que você tem capital? Eu gostei que você foi com o bom, mano. Você entende? Que ele não confunde isso com aceitação, ou penetração. Não, mano. Que isso ali que foi feito para bom, mano. Eu esqueci, mano. Cozé que financia dinheiro, que financia aqueles lugares ali para arrancar, dinheiro de escravatura, mano. Eles arranjam a base para arrancar esses negócios na escravatura. Gostei de chamar o bom animal, não que pensa, mas gostei de estudar alguém. Não. Estudar uma um porco lá. Qual é a rentabilidade que eu vou botar no financeiro, que eu estou atradindo? Bom, cool. Mas se eu tenho... Agora eu não estou indo com as marcas ali na peça, com orgulho. Você entende? Isso é para a realidade, mano. São muitos que talvez também não é que essas coisas ali, estão direto a ficar que eu ouvi essas coisas ali. Está falando. Não. Não, não é para que eu. Então, há um monte de alguém que está vindo a conversa, está mandando a boca para eu acusar. Põe o beijo. Agora eu vou ouvir mensagem. Sucuta a mensagem. Tem sentido ou não? Tem sentido sim. Tem sentido. Não. Só está falando. Tem sentido ou não? Tem sentido ou não? Exatamente. Tem sentido. Tem sentido ou não? Eu vou fazer uma coisa de aí... Sim? Você está com a marca? Você pode dizer que ele não se chama de nome dele? Nenhum! Steve Jobs, Bill Gates, você está com a marca? Nenhum! Você está com a marca? Nenhum! Você está com a marca da若? Você está com a marca da若? Você está com a marca. Você está com a marca, mano. Então você não tem nenhuma lógica de ninguém que você diz. Você está com a marca da若? O que é a história da Cava? 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 E a história da Cava? O que é a história da Cava? E a história da Cava? O que é a história da Cava? E a história da Cava? E a história da Cava? O que é a história da Cava? A Cava? E a história da Cava? O que é a história da Cava? E 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 a Cava? E a história da 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 Cava? A Cava? E a história da 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 Cava? E a Cava? E a história da 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 Cava?